E o que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, irmão! Tape aí, pai! Ah, cela! Sela vai pra... Caralho, parece que a notícia tá se espalhando, velho! Antes de perguntar, os caras já estão no céu, é louco, velho! Não tá tendo nem mais a... Tô, tô! Foda, mano! Deixa eu ver, tô com a Lockpick, tô com o dinheirinho sujo, ah! Então tá ligado, né? Vou partir pra vida do crime! Tome forró e desmantê-lo! Ê-lu! Des-man-che-ce-lo! Boa noite, galera! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Eu não queria falar nada não, mas você é cheio do dinheiro! Ele lançou logo um blindado na fonte cenária, pô! Lançou blindado? Chegou aquele que nós usou na guerra! Sozinho vou roubar um aqui agora! Aí é top, hein! Eu acabei de roubar um desse aqui agora! Corre, viu! Não! Deixa eu ver... Quais que lançou... É onde? No aeroporto? Eu ia fazer o suspense, mas já que chegou então... Já vou partir! Não dá pra roubar nada, velho! Não dá pra roubar nada, velho! Qual a bank você, existe! A míss... A míss aí... Controla, controla Controla Vamos ver o que chegou aqui Para nosso querido Concessionária, man Temos um Supra, já tinha Uma Lamborghini Urus Top Esse aqui já tinha, esse aqui já tinha Irmão, uma Urus aqui Não sei se eu recusaria uma Urus Tô com um carro ali, daqui a pouco eu pego essa Urus aqui A Urus é blindada Será que tem chance de acabar? Será que tem chance de esgotar? Tem alguém aqui pro lado do aeroporto? Eu tô aqui no pier, pô Eu tô aqui no shopping Tô na firma Não, então pera Pra ajudar a gente tá sem caminha hoje, viu patrão? Por quê? É o... A chave dele ali onde você pega ali Tá... A chave não tá vindo não Tá com problema pra tirar Que nave, hein, mano Que nave Epa Fala aí O que que é isso? Gostou dos carros novos? Ué Magrinho Ô, Magrinho Chegou só a Urus, é? Não, olha Porra, eu tô com uma moto do teu lado Que você nunca viu na vida E você pergunta se só chegou a Urus Ué, onde mais que você tá vendo isso aí? É, porque tem as outras cons, né? Vamos lá comigo, então? Deixa eu guardar a minha moto aqui, então Guarda a moto ali Vamos com o R-T-T-4 Ai, ai, ai Desliga esse telefone aí Pintura Colocar ela fosca, né? Vou colocar ela Uma cor mais Urus dá pra ser uma cor mais louca, né? Isso aí, parceiro O que que é esse extra aqui, véi? Coloca um azul escuro Tipo um assim, ó Essa Urus aqui ficou tenebrosa, mano Mano, ela ficou bonita mesmo, véi Bota um laranja Laranja fica top, hein? Nossa, assim ficou legal Marquei a outra A outra cons, hein? Você baixou o vidro no carro blindado, mano? Qual é a lógica, mano? Mano, eu não tô Não vou tomar tiro agora, por enquanto, né? Mas aí você compra o blindado Deixa o vidro aberto? Meu carro, você já mandou ele pro caralho? Mandei, mano Nunca se sabe Fecha o vidro aí Fechou, fechou Marquei a outra cons aí, ó Nossa, mano Esse carro aqui já era? Pode tomar tiro e os caralho? Pode Esse carro aí teria brusco Ele tá mais lento do que quando vocês testaram aquela vez, tá ligado? Tá isso, né? Porque agora todo mundo pode ter, né? É, ele tá bem mais pesado, velho É lógico, né? Às vezes lá era algo escuro Agora qualquer pessoa pode alugar um desse aqui, né? Inclusive já tem alguns na rua, viu? Já tá rolando umas lambos na rua? Já tem, já tem Tem umas quatro ou cinco, já Caralho, os caras tá querendo andar pesado, né, mano? Ninguém tá querendo ficar de bobeira, não, velho Todo mundo tem o mesmo pensamento que você, né? Se atrasar, perde, né? É, tem um ponto Porque aqui tem limite, né? Tranca aí, pô Não vai ser roubado, não Você não trancou, né? Tá Essa moto aqui, mano Eu conseguiria cair com ela cinco vezes por minuto Que isso? Ué, por que esse carro já tá personalizado? Não Isso aí é o Liberty Walk dele Nem foda, é? Isso aqui é outra Lambo? Essa é outra Lambo É a Lambo Nova Que isso, mano? Essa Lambo Nova Aqui é o 8 com o Liberty Walker Que isso, moleque? Quer dizer, eu vou te mostrar O que eu, o, o de todos Esse aqui, tipo, esse aqui é tenebroso, né? É uma Lambo psicopata, né? Caralho Você deu azar Não tá aqui Talvez possa estar em Detroit, né? Não, não, não Ela tá aqui, não é possível, pô? Não, essa aqui tá Tô falando A M8 Vou te mostrar a M8 Deixa eu pegar ela atrás ali Civicão também Cheio dos body kit, cara Olha lá atrás Deixa eu ver O que que é isso aqui? A Lambo é a... Não, isso aqui já tinha, pô Tudo isso aqui já tinha Mano, que carro é esse, velho? Que carro é esse, mano? É o R32, lindo demais Como é o R32? Aquele ali, fake sua porra Fala aí, chefe Fala aí Tá chamando você lá na garagem, lá Nossa, mano Não tô conseguindo pegar esse Viu? Nossa, mano Esse carro aqui que é bonito Esse carro aqui deve ser carro só pra fuga, mano Aí, ó A M8, aí, ó Caralho Aonde que tem esse carro? Essa aqui é a M8 Tem que ver se vem lá em Detroit Nossa, mano Pode ter chance de ele estar lá em Detroit, né? Porque é rotacionável os carros, né? Não tem como controlar isso, né? Ah, se for chegar lá em Detroit, pode estar lá agora, pô Não, peraí Tem como guardar isso aqui na garagem? Isso aqui? Mano Chutaram o pau da barraca nesses carros Mano, vou guardar ela Vou pegar aquela Lambo ali Guarda ela aí pra mim Não tô conseguindo, velho Será que acabou a Lambo, velho? Tudo isso, mano? Que carro é esse? Meu amigo E aí? Mano, vamos ali que eu vou mexer nesse carro E nós vamos partir lá pra... Pra Detroit Gostou do ronquinho? Ó o barulho, mano Vou nem bater esse carro, velho Você viu a moto não? A minha moto que eu tava andando ou não? Vi, mas a moto não é comigo não, velho É, mas... Ela tá forte também, tá? Alô Fala, senhor Levi E aí? Ó, deixa eu te falar Dei um salve Se a gente deu atenção pro crime original Eu cheguei agora, mano Parei pra... Ó É... Que que eu ia trocar um papo pra você, mano? Eu... Tô construindo uma família aqui, tá ligado? Na cidade Com os pessoalzinhos antigos aí, meu Que tá encostando agora, tá ligado? Aham E nós precisava trocar um papo Que eu tô ligado que você vende aquelas que Gospem fogo, tá ligado, meu peixe? Como assim, mano? Eu tenho contato dela só, pô Ué Você me ofereceu? Então Eu tenho contato dos caras aqui, tá ligado? Mas tu já tem um pataco aí pra comprar? Ah, então Nós tá com o pacote Dentro da mala Tá ligado? Pode pá, pode pá Então Mas nós queria pegar a quanti... Então Nós queria pegar a quantidade E ver o valor que você faz Tipo A partir de tantos Eu faço tantos Abaixo de tantos É tantos Entendeu? Pode querer Me fala aí uma média que você tá querendo Que eu consigo bater uma rádio aqui E te falo Mano Uma média de umas 10 Tá, pode querer Te fala aí agora Uma pra cada... Pra cada membro Tá, já é Ou eu posso passar seu número pra... Pra 01 aqui dos fatos É melhor eu passar o número da 02 Passou a 01 Que elas falam direto, então Então Fechou o pacote Já é? É isso Mas vai passar mesmo Ou vai ficar naquele? Então amém Então o meu irmão é pau cai Já é Forte abraço Nossa, mano Que carro maravilhoso Quero deixar ela numa cor Que, mano Não vai ter outra pessoa Andando nela Tá ligado? Tá ligado? Vou de laranjado Uma outra cor Eu acho que se pá Eu facilitei um pouquinho A tua vida Nem fudendo O que que você fez? Olha ali atrás Pra você poder olhar Mais fácil O que que é isso? Tudo que chegou lá? É Nossa Aí você foi um prefeito Mano Eu acho que eu vou tacar ali Ela sim, véi E ficou bonito Será? Então já era Então já era Deixa eu ver o que mais Que me interessa Aqui, véi Jeep Commander Uma caminhonetona Motoka Essa motoka aqui Deve andar pra caralho Só quem não sabe andar Que não compensa Uma meca Caralho Essa meca aqui Blindada também ou não? Não, não Mequinha Beleza Essa meca aqui É carro de jogador de futebol Mano É essa aqui Que vai ser a bichona, véi O barulho desse aí Você que gosta de barulho Tá Beleza Vamos lá em Detroit Agora que eu vou buscar Tá então Mas é Informações me falaram Que não tem nenhuma lá mais Ah não Brinca não, mano Só que o que que eu posso fazer Se tu quiser Se tu autorizar aí A gente faz uma troca Eu pego a tua Urus lá E boto um desse aqui E se aluga outra Urus ali Que a Urus tem aqui Entendeu? Como assim? Eu tenho que devolver a Urus Pra pegar essa aqui? Não, não Eu vou pegar a tua documentação Da tua Urus E trocar na concessionária Por um desse Entendeu? E aí você vai depois ali Aluga outra Urus Entendeu? Pode ser, pode ser Só pra você facilitar aí Mas aí Já é Na verdade quem vai fazer é ela E você se entende com ela aí Ô Marcio E não é de graça E não é de graça Ixi Caralho Então dona Marcia Tudo bem? Boa noite aí Boa noite O que que acontece? Eu tava muito interessado nesse carro E por questões de documentação E de imposto Eu ia precisar de Passar meu carro Colocar esse aqui no jogo Pegar esse aqui E depois eu ainda coloco ele de novo Pra jogo na Lamba Entendeu? Entendi Tá bom Tá Show Eu faço a troca pra você Beleza Mas o preço A conta vai vir, viu? Beleza Não, lógico Nossa, ela é toda preta Toda assim Nossa senhora Que carro maravilhoso Qual que é essa mesmo, Magrinho? Essa aqui é a BMW M8 M8 Anda ali na Na H2R Ele tentando morrer É só, mano É a moto? É Tá tunada já? Não, não Quer que túne? Túne ela aí Ela azul ficou perfeita, mano Ela toda preta Ficou mais ainda, velho Aí Já volta A primeira marcha dela é lenta, mano A segunda marcha dela é lenta, mano É demais Rápido, hein, velho Ou não Duzentos por hora Duzentos por hora Duzentos e quinze Duzentos e vinte Duzentos e vinte e oito Vamos lá. Topzera, mano. Tô achando a primeira marcha dela lenta, velho. Ela tá pegando 230. É que você tem que empinar, né, mano? Ixi. Fica empinando que ela pega rápido, ela vai estar de rápido, tá ligado? Entendi. Mas é perigosa, que bateu, morreu, tá ligado, né? Bom, tá no teu nome já um DCI, só lá na tua garagem, né? Perfeito. Gostou do brinde, Levi? Qual que foi o brinde? Eu. Ué. Que boqueta aí, parceiro. Caraca. Amei. Vou lá então, hein? Depois, se tu quiser, cê pega outra Urus ali, que não tem mais no teu nome, entendeu? Tá, então deixa eu ir lá fazer isso. Você vai levar como a tua Lambo, cara. Ah, é? Você tem um ponto, valeu! Nossa, mano, esse carro aqui é bonito, velho. Não, não sou pra uma haveira? Você pode ver que é por perto da sua parte... Esse aqui vai me salvar por 30 anos. Mas é normal Só que ele é meio pesadão, mano Ó, pra virar, ó Essa cor aí que ficou Você achou, véi? Achei ela legal Só deve ser uma cor fácil de se enjoar, né? O que foi? O que aconteceu? Não, aqui fica, não sei nada Tô vendo alguém mexer, falei pronto, é o Coringa Puxa, tô escutando barulhinho Nossa senhora O C nessa cor ficou feia demais Vamos lá trocar isso aqui agora O bem da humanidade Olha aí O que é que foi? Eu precisava ir por ali, hein? Como é que eu faço? Entrei no caminho errado aqui, velho. É pelo caminho tradicional mesmo, velho. ... ... ... Beleza, vamos lá Primeiro coisa que a gente vai fazer Pintura Fosco ou perolado Fosco ou perolado Perolado Ok Pô, o que que tá pegando aí, galera? Tão fazendo o que? Tô só andando aí Bombados Tá onde é, Prima? Aqui na praça Aqui Tio Allan aqui Nossa, que carro maravilhoso, véi Que carro maravilhoso Já tá afortunado Fala aí Você acha que eu te dar a roupa dessas dinossaurinhas? Pelo amor de Deus, véi O cara toda hora chega com algum rolê aleatório aqui, mano Que que é isso aí, véi? É porque eu tô me inspirando no Godzilla, mano Pra assistir Godzilla É como eu achei da hora É isso Quer um pônei? Vai querer o quê? Pônei Pônei? Pô, Fala, não quero não Obrigado, irmão Deus abençoe O cara virou play hard do nada aqui, véi Pô, essa roda aqui passa ou não passa? Passa, passa, né, Liberty Walker Não vou trocar nada Lindo, lindo Opa, voltamos Olha o painel do carro Ô, primo Tudo mal? Ó, tem urus já parado no meio da garagem Os cara tá forgando, mano Não vai pegar o blindado? Vou A Lambo, né? Não pode perder a Lambo Deixa eu ver então Tem aqui a Lambo, M6, GTR, Motoca Lambo normal E agora é Agora é